Sempre que a gente fala de custos do Estado brasileiro, a gente toma cada susto que vou te contar. Eu estava olhando hoje o jornal O Estado de São Paulo, estou aqui com a reportagem assinada pela Natália Santos, uma reportagem que diz que senadores mantêm até 82 assessores sem concurso em gabinetes inchados. Aí eu pensei, vai ver, a Natália errou, não é? Pô, não é possível, 82. Aí eu fulei a matéria e falei, meu Deus do céu, a Natália Santos não errou. Eu fico feliz que ela não tenha errado por um lado e eu lamento para o Brasil, porque seria um erro dela, não um erro do Senado. O erro dela ela corrige, agora o erro do Senado como é que a gente corrige? Então, no trabalho jornalístico muito bem feito, desculpa a brincadeira, Natália, mas é que seria muito melhor você publicar depois uma cartinha. Olha, eu peço desculpas, a gente errou, não é esse tanto de funcionário, mas é, mas é. E aí a gente vê o seguinte, a reportagem abre falando do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que começou o mandato dele em 2019, estou com a cabeça um pouco baixa porque eu estou lendo a reportagem aqui no meu iPad, com 54 servidores comissionados, ou seja, pessoas contratadas sem concurso público. Aí foi aumentando e tal, 82 senadores. E aí a Natália faz uma comparação com uma empresa de porte médio no ramo de serviço, que segundo o Sebrae, essa empresa tem entre 50 e 99 funcionários, ou seja, ele se encaixaria com uma pequena empresa, uma empresa média do Sebrae, né? É uma coisa inacreditável. Aí assim, bom, ela achou um cara que tem muito funcionário. Não, tem vários com muitos funcionários. Rogério Carvalho do PT com 77, Randolfe Rodrigues com 67, Osmar Aziz com 64, E aí vai, e é funcionário a dar com pau. É muito funcionário. Aí a gente pode pensar o seguinte, distorção no serviço público, é só a gente procurar e vai achar. Para mais e para menos. Os dois são ruins. Quando eu digo para mais e para menos, é muito ruim saber, por exemplo, que faltam fiscais na área de meio ambiente, que falta fiscalização para a fronteira brasileira, que a Polícia Federal precisa de estrutura, que várias atividades do Estado brasileiro hoje são feitas de uma maneira precária por falta de pessoal. E, da forma como o orçamento é montado, hoje, se você gerar uma economia no Senado brasileiro, esse dinheiro não pode ir para a fiscalização do Ibama. Não pode. Porque as coisas não conversam uma com a outra. Tem lá uma regra pela qual você faz, segundo a qual você faz a divisão dos dinheiros pelas estruturas e não é sobrou dinheiro aqui e joga para lá. Não. De um poder para outro. Muito menos verba usada para gabinete ser usada para a fiscalização do Ibama. E que seria muito mais útil. É impossível, hoje, qualquer um desses senadores, e se eu disse que, por um lado, chama atenção quando falta funcionário, obviamente, causa espanto e um profundo mal-estar saber que pessoas que representam a sociedade se sentem à vontade para sair contratando, contratando, contratando e achar que é razoável, sendo que o Senado tem um corpo de servidores, o Senado tem as comissões com funcionários e os gabinetes ainda podem ter dezenas e dezenas, cinco, seis, sete dúzias de servidores. Realmente, e eu não vou ficar só no senador Eduardo Gomes, mas, realmente, é possível, hoje, demonstrar que, se um senador não tiver 60, 70, 80 assessores, ele não faz direito o seu trabalho? Veja, o Senado, hoje, paga uma estrutura que não é apenas estrutura para que o senador desempenhe o seu trabalho de senador. É para que ele desempenhe o seu trabalho de senador e eterno candidato. Então, ele tem uma estrutura na base para que possa ficar em contato com a sociedade. É isso que é trabalho do senador, gerando conexões e fazendo campanha durante oito anos para a sua reeleição. É um exagero que não há meios do Rogério Carvalho vir a público e falar, eu vou explicar agora, e eu falo Rogério Carvalho porque ele é o petista que mais emprega no Senado. 77. E o Eduardo Gomes, o PL que mais emprega no Estado. Ou seja, nós temos um cara de um partido do Bolsonaro e um cara do partido do Lula. Então, que os dois, Rogério Carvalho e Eduardo Gomes, venham a público e numa... Não precisa nem ser uma entrevista, não. Façam, gravem um vídeo. Façam uma live. Não precisa nem ser live para não ter interação. Gravem um vídeo para a sociedade explicando como chegaram ao número 77, no caso do Rogério Carvalho, e Eduardo Gomes com 82. Veja, nós estamos falando de 5, tá? Porque 5 de diferença, de 82 para 77. Arriscaria dizer que com 5 eles fariam o trabalho do senador. Mas tudo bem. Posso estar sendo radical. Seguramente estou sendo radical. Mas será que precisa de 77? Precisa de 82? Então os dois estão empatados. Os dois maiores contratadores de mão de obra sem concurso do Estado brasileiro são os senhores Rogério Carvalho e Eduardo Gomes. Que os dois venham a público. E num vídeo. Expliquem por que chegamos... Não precisa nem ser juntos, tá? Porque cheguei ao número 77. E por que não consigo reduzir. Já tentei, mas não tem condições. Então não é uma equipe de vendas que é produtiva. Não é uma equipe de médicos. São pessoas com as quais estes políticos mantêm uma aliança política eleitoral. Ou você, ouvinte querido, ouvinte querida, acha que existe a possibilidade de todos ali terem sido contratados tecnicamente e não ter um funcionário que seja alguém que trabalhou na campanha, alguém que é primo do irmão, irmão do primo, amigo da avó, vizinho do melhor amigo da escola. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Então, a gente está vivendo uma estrutura e uma realidade em que estes caras, estes personagens, estes senadores são os caras que têm que fazer a transformação do Brasil. Que têm que falar de reforma administrativa, que têm que falar em racionalidade do Estado brasileiro. Mas onde é que está a racionalidade? Racionalidade. Estou falando de racionalidade administrativa, porque a racionalidade política eleitoral tem. Se pudesse ter 820, talvez um dos senadores, não sei qual, usariam. Em vez de ter 82, o Eduardo Gomes, talvez ele aumentasse ou diminuísse. Aí vão dizer, acertadamente, do ponto de vista financeiro, que isso não muda o tamanho da verba. Não muda o tamanho da verba. Se o camarada contrata 82, ele paga salários menores. Se ele contrata 40, ele paga salários maiores. Sim, é verdade. Mas tem uma série de despesas, auxílios e vale-refeição, etc., que impacta na conta do Senado. Mas a questão é de bom senso. Faz sentido, então, ter 40? Será que a verba para a gabinete não está generosa demais? Porque se você bota 80 na verba, então a verba deveria ser o quê? Um terço para botar 30? Um quarto para botar 20 e pouquinhos? Um quinto para ter 10? Por que tantos? Várias secretárias, vários assessores, vários, né? Para fazer seus projetos. O Eduardo Gomes fez três projetos. Apurou a jornalista, a repórter, a Natália Santos. Três projetos. Três projetos. É inacreditável. Então, o regulamento administrativo do Senado, conta a Natália, estabelece o limite de 12 comissionados por senador, mas permite um rearranjo que pode levar o gabinete a ter 50. Aí, se ele assumir outras funções na Casa, presidência de comissão, liderança, etc., 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 tem ainda mais. O presidente do Senado, por exemplo, pode ter até 260 comissionados. Rodrigo Pacheco tem 36. Então, como é que se chega a esse número assombroso? Como é que se chegou a isso? Como é que a gente permite? E isso nos autoriza a discutir por que o Senado não pensa, por exemplo, numa redução expressiva do seu próprio tamanho. O Senado brasileiro foi criado em 1824, eram representantes vitalícios, esta tradição acabou. Quem sabe alguém vai ter a ideia de voltar, mas acabou. Depois, quando a gente vai para a República, e se cria o Judiciário, Executivo, Legislativo, sem poder moderador, o Legislativo com Câmara e Senado, o Senado larga com três senadores e nove anos de mandato. Aí, então, há uma mudança para dois senadores. e em seguida volta a ser três senadores. Nos Estados Unidos são dois senadores. Esta opção a gente não copia dos americanos. Também a gente não copia dos americanos a possibilidade de a gente ter um deputado num Estado. Um deputado de um Estado pequeno. Aqui é no mínimo oito e o máximo de setenta. A ideia da Câmara dos Deputados é que a Casa seja proporcional à população. Então, onde há mais população, mais deputados. Onde há menos população, menos deputados. Mas a hora que você estabelece que o mínimo é oito, complicou, porque se um Estado com 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, tem oito, quantos teria que ter um Estado com, no caso de São Paulo, com 46 milhões? Aí não dá. Não dá. Porque você teria que ter um deputado num, 100 no outro. Teria que ter oito deputados num, 800 no outro. Não dá. Então, se estabelecer o seguinte, nós vamos para mínimo de oito, máximo de setenta. Aqui já tem uma distorção. Tem uma distorção. Mas o número de deputados não mudaria muito se a gente fizesse essa mudança. No Senado, sim. Em vez de três, dois. Não existe votação por Estado para formar a maioria e que daria empate. Não existe. Não existe. Existe votação no Senado. Em vez de ter 50, em vez de ter 81 senadores, teríamos dois terços, teríamos 54 senadores. Aí alguém vai dizer, pô, mas aí vai dar um número par. Bom, dá um jeito. 54. Um terço de custos a menos seria uma contribuição e tanto do Senado. Qual é a chance, ouvinte querido, ouvinte querida, Débora, Fábio, a gente dá essa notícia aqui, de você ouvir essa notícia aqui. Atenção! Acaba de ser aprovada a emenda constitucional que reduz o Senado de 81 para 54 senadores. Vamos à Brasília diretamente ouvir o que aconteceu. João Pedro Mello entrando para falar o que está acontecendo. Não há possibilidade. Não há possibilidade. Há possibilidade do João Pedro entrar para nos contar que agora, em vez de ter 15 deputados com mais de 50 assessores, tem 20. Aí, isso sim. Fora todos os benefícios que a gente sabe. Todos os benefícios que um senador tem, que um deputado tem, com cotas de combustível, com os auxílios, etc, 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 que eles entendem que é o que eles precisam para ter o desempenho parlamentar. Veja, é muito difícil a gente não produzir, quando fala esse tipo de coisa, uma reação nas pessoas, em algumas pessoas, ou em uma parte das pessoas, do tipo, esses caras realmente não prestam. Não é isso. Porque a gente já falou isso do Poder Judiciário, casos de distorção, magistrados ganhando 200, magistrados ganhando um milhão de reais no mês porque venderam férias. Vai vender as férias e vai receber um milhão. Então, a gente já falou disso aqui. E, claro, que algumas pessoas falam, pô, também esse Judiciário, aí começa a falar também esse Supremo, também... Não, não, não é isso. O sistema que a gente tem, ele pode funcionar bem e pode funcionar mal. O problema não é o sistema. O problema é a gestão do sistema. Certo? Todos os países do mundo operam com o sistema elétrico. Alguns têm mais pane do que outros. Você não vai pagar também essa energia e vai falar mal da energia e acabar com a energia. não faz sentido. Uma empresa pode funcionar bem fazendo bola, pode funcionar mal fazendo bola e você não vai acabar com a bola. Você vai falar para melhorar a empresa que faz bola. Então, o que a gente está falando não é questionar o papel democrático do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Judiciário. E é o refúgio daquele que não quer responder, é dizer que vocês estão falando e questionando a democracia. Por exemplo, nós dá uma notícia aqui de que a ministra Aniele Franco ganhou uma função no conselho de administração de uma empresa chamada Tupi que ela ganhava uma baba e que ela não tinha formação para isso. Aliás, a minha formação dela, que é melhor do que a minha porque ela é além de jornalista, ela é professora de inglês, ela não tem condições, como eu também não teria de ser conselheira da Tupi, mas ela foi escolhida para ser conselheira da Tupi. Qual foi a resposta dela? Que havia um preconceito contra a mulher, contra a mulher negra, é um refúgio, é um refúgio. Quando eu digo que ela não tem condições e eu estou me incluindo entre as pessoas que não teriam condições, eu não sou uma mulher negra, eu não teria condições de ocupar e ter uma formação semelhante à dela. ela ainda é professora de inglês, mas ela não entende e não tem experiência nenhuma para ser conselheira de administração. E isso é uma loucura, que quando vem a resposta, vem a resposta de vocês estão atacando a democracia, vocês estão fazendo uma campanha contra a mulher. Não! Não! Porque ela sabe que ela só foi convidada para esse cargo, porque foi uma indicação do BNDES para melhorar o salário dela. Ela sabe disso, como de todos os outros que foram nomeados. Só que ela é que veio com essa resposta. Então, quando a gente vem com respostas, quando a gente vem com um questionamento sobre o Senado, portanto, sobre o poder, a estrutura do poder legislativo, a estrutura do poder legislativo, a gente não está questionando o papel do poder legislativo. quando a gente vem com uma discussão sobre a estrutura do poder judiciário, a gente não está questionando o papel do poder judiciário. E quando a gente vem com o questionamento sobre a escolha da Aniele Franco, a gente não está levando uma discussão sobre o papel da mulher, o papel da mulher negra.